E aí galera, eu sou Fábio Duque e você está assistindo Bruteiria de Banheiro. E aí galera, vocês viram nos vídeos anteriores como usar o controle do volume da guitarra como um controle de boost ou como um controle de ganho na sua cadeia de sinal e os diferentes comportamentos de diferentes pedais de distorção, na verdade comparando um overdrive com um pedal de distorção. Então agora continuando essa série aqui, o motivo dessa série é que o GPMDF perguntou o seguinte, basicamente o que ele perguntou foi o seguinte, você falou de ganho, distorção, saturação, um monte de coisa, qual pedal, volume, qual pedal tem? Tanto tem controle de ganho, distorção, saturação e volume, tudo no mesmo. Então vamos continuar a série aqui e vamos ver porque se a gente tivesse esse monte de controle, que eles seriam redundantes, que na verdade um controle de saturação ou distorção, etc. e um controle de volume, de saída, são suficientes. Vou colocar aqui na tela a imagem, imagina que essa ondinha amarela aqui, ela é o sinal da sua guitarra. Você toca a guitarra, ela produz um sinal que é esse aí que está aí na tela. Só que esse sinal, ele é maior do que o limite do seu equipamento. Então em algum momento, na sua cadeia de sinal toda, você amplifica isso aí, sei lá, e ele fica maior do que o limite do seu equipamento. E o seu limite é dado por essas linhas verdes, essas duas linhas verdes. Aí o que vai acontecer com ele? Ele vai ser cortado, o sinal vai ser cortado, ele não passa além do limite. Ele vai ser cortado aí conforme está indicado nessas linhas vermelhas. E aí a gente vai ter um sinal diferente saindo. O que é esse sinal cortado? Ele é o sinal saturado, que no nosso caso, ele vira um sinal distorcido. Isso que acontece com ele. E a gente tem um novo formato, um novo timbre. Mudou o formato da onda, mudou o timbre, o sinal ficou saturado. Bom, o que é a distorção, afinal? É o quanto mais amassado for o sinal, mais cortado ele for, o maior vai ser a saturação dele, via de regra. Então, isso aí seria o efeito da saturação, simplesmente. Bom, e dentro do pedal? Como é que isso acontece? Bom, dentro do pedal até é tranquilo. Imagina o seguinte, vem o seu sinal, e ele vai passar pelo primeiro controle, que é o controle de saturação, ou de distorção, ou de drive, ou de o que quer que seja. Então, ele vai passar pelo primeiro controle, que aí tem indicado por essa linha rosa, que é o quanto você vai saturar o seu sinal, ou o quanto você vai amassar o seu sinal. Conforme você vai aumentando esse controle, mais amassado o sinal vai saindo. E depois ele passa por mais um controle, que é o controle de volume, que é, uma vez que você amassou o seu sinal, você modificou ele, modificou o seu timbre, você aumenta o volume, e aí esse é o volume que você vai mandar para frente. Se esse volume lá para frente, ele for estourar o limite de novo, você vai ter um ganho adicional de saturação, e assim por diante. Você pode ir acumulando níveis de saturação. Então, por que a gente não tem ganho, distorção e volume no pedal? Porque o ganho e a distorção, eles trabalhariam basicamente fazendo a mesma coisa. Esse controle seria redundante, não seria necessário. O funcionamento do pedal de distorção é basicamente isso aí que eu coloquei. Pode ter um controle de equalização, etc., mas basicamente é isso aí. São esses dois estágios, né? Você distorce ou satura o seu som o quanto você quiser, e você manda para frente ele no volume que você quiser. Ah, aí minha pergunta, né? Mas eu quero, eu quero ter um controle adicional, eu quero ter um controle extra de saturação, porque mesmo com o volume da minha guitarra no máximo, o timbre não chega no nível que eu quero, etc. Bom, aí é o seguinte, você tem duas opções. Fazer que nem eu, que é ter dois pedais de saturação na sua cadeia de sinal. Então eu tenho um overdrive e um distorção, que eu pretendo inclusive inverter ele de ordem, assim, eu acho que entendendo melhor como eles funcionam, você pode colocar aí esses dois pedais juntos na ordem que você quiser para surtir o efeito da forma como você quiser. Ou os pedais de distorção que são duals, né? Eles, que nem eu vou colocar na tela aí, tem uma porrada isso aí você procurar. Pedal de distorção dual. E aí esses pedais, eles basicamente vão funcionar, basicamente não, eles vão funcionar como dois pedais de distorção juntos um do outro. Então o pessoal combina, na verdade, ou usa um desses, né? Ou combina dois pedais quaisquer que você queira. Você pega lá um Tube Screamer com um pedal de distorção qualquer, dois pedais de distorção. Então você pode usar o primeiro pedal para aumentar o nível de saturação do segundo, ou, invertendo a ordem, é usar o segundo pedal como um boost de volume e eventualmente uma saturação extra do primeiro pedal. Então assim, você tem essas duas opções. É só lembrar como é que funciona o volume da guitarra. Então é isso aí, já te ajudaria a, quando você altera o volume da guitarra, o que que isso surte de efeito lá para frente e como é que você usaria as ordens, diferentes ordens dos seus pedais. Então é isso aí. Esse aqui foi mais um vídeo rapidinho dessa série para falar sobre, basicamente, bem por cima, até porque eu não sei melhor do que isso. Como funcionam os pedais de distorção? Então no próximo vídeo, eu quero, vamos comparar o que que acontece com a onda, com o seu sinal, quando a gente usa um overdrive ou uma distorção ou um fuzz. Tudo isso é, tudo isso são saturações, mas elas não são saturações feitas da mesma forma. Então no próximo vídeo aí, fica de olho, a gente vai comparar isso aí. Valeu!